Olha só que maravilhoso o efeito desse batom nos lábios Oi meus amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma tendência que já tá bombando no mundo aí da maquiagem Pra você que curte maquiagem Que é a tendência dos batons com brilho, do próprio gloss labial que tá voltando com tudo Só que com um pouco mais de brilho Eu falei pra vocês no vídeo onde eu mostrei as novidades da Beauty Fair Que o brilho, o glitter, o iluminador, o batom com mais brilho, com aquela característica um pouco mais de gloss Tá voltando com tudo, é uma tendência que tá logo logo estourando Na verdade é uma tendência que foi já trazida pra gente no final do ano passado Mas demora um pouquinho até a galera começar a usar de verdade, colocar no dia a dia Então hoje eu vou mostrar pra vocês alguns batons que eu recebi de uma lojinha lá da China Que chama New Chic Eles enviaram pra mim esses batons com esse efeito de gloss, tá? Ele fica um pouquinho mais sequinho nos lábios do que um gloss tradicional E ele tem um brilho maravilhoso, inclusive eu tô usando um agora Olha só, esse foi o que eu mais gostei porque eu ainda tô naquela pegada do nude, sabe? Então ele fica com aquele efeito de molhadinho, com um pouquinho de glitter Dá pra usar no dia a dia super tranquilo E é uma tendência que vai bombar aí o ano que vem, tá bom? Esse ano já tá bombando, mas o ano que vem com certeza vai pegar muito mais no verão A New Chic me enviou esses quatro batons da Fakori Lush Eu acho que assim, não sei se vocês tem que pronunciar, gente Desculpa aí que meu inglês é péssimo Mas eles me mandaram quatro cores A cor 31, que é essa que eu tô usando, que foi a que eu mais gostei A 35, a 34 e a 32 Falei fora de ordem, mas é 31, 32, 34 e 35, tá? Eu vou mostrar pra vocês as cores e falar o que eu achei dos batons A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é a número 31, Candy Champagne Ele é um gloss, tipo um gloss tradicional Ela tem essas pequenas partículas de brilho que deixam o lábio super sensual Foi a cor que eu mais gostei Dá pra usar no dia a dia tranquilamente, tá? Dá também pra usar pra fazer efeito on the lips com outros batons Que eu vou mostrar pra vocês aí também Esse aí eu usei um batom nude E fiz o degradê no meio com esse batom Que é o número 31, tá bom? A próxima cor é a cor 32, Chill Movie Tá, gente? Ele é um rosinha Um pouco puxado pro roxo Também tem as partículas de brilho E esse eu já acho um pouco mais intenso pra usar no dia a dia Talvez eu me acostume com o tempo, gente A moto tá chegando agora, a gente tem que se adaptar A gente tava muito no nude, né? Naquela coisa do nude, do tom opaco E aí quando tem muito brilho misturado com cor Pra mim já é um pouquinho mais difícil Mas pra quem gosta de um pouco mais de colorido Não fica tão intenso, tá, gente? Ele faz uma camadinha meio transparente Você passa uma camadinha leve Fica só com o ansizinha mesmo da cor por cima E também dá pra você fazer o ombre lips nos lábios Com outros tons de batom rosado, tá bom? Ou roxinho A próxima cor é a cor número 34 Stripper Pink Ele é um pink mesmo, rosa bem pá E aí, né? Tem que ter coragem pra usar esse daqui Tem que ter estilo pra usar esse batom, gente E a última cor é a cor número 35 Delirio Purply Uma cor bem diferente Ele é um tom de azul Mas fica muito lindo nos lábios Eu acho que seria um tom mais pra usar à noite Mas se você é usada, minha amiga, se joga Tá? Ele fica bem... É... bem neon, assim, nos lábios Fica bem bonito E as quatro cores ficam bem resistentes Fica com efeito mate, bem sequinho nos lábios Então não tem aquele problema de grudar no cabelo, né, gente? Fica com efeito de gloss Mas sem aquela grudação toda do gloss E aí o Chique disponibilizou o cupom de 15% de desconto pra vocês no site Que tem várias coisas baratinhas Então você acessando no link que eu vou deixar aqui embaixo No box de informações Você vai acessar o produto e a loja também Tem outros produtos maravilhosos E depois você vai digitar o cupom de desconto Cupom 15% Vou deixar escrito aqui na tela pra vocês ir lá Aproveitar Aproveita que vai ser super tendência esse ano e o ano que vem, tá? Todas as marcas já estão lançando Não sei se com a mesma qualidade Há algumas marcas que eu vi lá na feira Não consegui ver se ficava sequinho Se ficava igual esses Mas eles ficam super sequinhos nos lábios Não fica aquele glitter, assim, acumulando, sabe? E é um batom com efeito de brilho Mas super suave nos lábios Não incomoda Não craquela, não esfarela Eu gostei bastante do efeito Mas como eu falei pra vocês O que eu vou conseguir usar Vai ser só essa primeira cor que é mais nudizinho Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe mais pra frente No meu costume começa a ser mais ousada E usar as outras cores Mas se joga nessa moda, gente Porque vai brilhar demais O iluminador A sombra com brilho O glitter Vai ser super tendência esse ano, tá bom? Então é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve aqui abaixo no canal Um super beijo E até mais Tchau 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 Tchau